Música O Estação Cultura está de volta e conheça agora os ganhadores do prêmio Braskem, entregue ontem à noite no Teatro São Pedro. Bem-vindos à cerimônia de entrega dos prêmios Braskem, cena 2013. Foi uma noite de dupla celebração. No palco do Teatro São Pedro, atores, diretores, músicos e técnicos festejaram o encerramento da 20ª edição do Porto Alegre em cena e conheceram os vencedores do prêmio Braskem 2013, concedido aos espetáculos gaúchos que integraram a programação do festival. E esta é uma premiação que é muito justa, porque na realidade incentiva a outros a buscarem sempre se aprimorar dentro das artes cênicas que oportuniza que Porto Alegre seja conhecida e reconhecida Brasil e mundo afora como uma cidade altamente cultural, que valoriza as artes cênicas, que está buscando através da cultura primar pelo desenvolvimento da sua própria cidade. Em 20 dias de programação do festival do mês de setembro, o Porto Alegre em cena 2013 apresentou na capital 38 montagens nacionais e internacionais. Foi um dos melhores em cena de todos os 20 já feitos. Espetáculos que funcionaram muito, que mobilizaram o público e a crítica, que tiveram ampla repercussão de mídia, que as pessoas comentaram na saída, dias depois, que manteve a qualificação do em cena como um dos festivais de ponta, não só do Brasil, mas da América Latina, que hoje é um fato reconhecido pela mídia brasileira inteira. Concorreram ao Prêmio Braskem dez espetáculos gaúchos em seis categorias. A novidade da cerimônia foi o troféu destaque, concedida ao cenógrafo Raul Voges e a companhia Terpice Teatro de Dança, pelo espetáculo Casa das Especiarias. É legal inaugurar um prêmio como esse, mas o mais importante é saber que o cenário veio resultado de um trabalho de coletivo. Tem a mão de todas as pessoas do grupo naquele cenário, todo mundo ajudou a colar, a fazer, a ideia de todos também. Então a gente, como técnico, a gente dá uma viabilizada na coisa, né? Mas é um trabalho de grupo, é um resultado de trabalho de grupo isso. Mérito da Carlota, com certeza. Não, não, é de todos, é teu, né, Raul? Eu acho que é muito bacana a gente estar dentro do grupo, ter uma pessoa que tem esse olhar para o cenário, né? A gente teve belas parcerias ao longo desses 26 anos, mas o que eu acho mais bacana nesse momento, e a gente está sendo, na verdade, através do Raul ganhando esse prêmio, é porque esse cenário foi feito, realizado, criado pelo Raul, claro, com parceria, com o olhar de todos, mas de uma pessoa que está no grupo. Então isso é lindo, é um trabalho lindo. Na categoria Melhor Atriz e Bailarina, a escolhida foi Tainá Galo, de A Noite Árabe, uma realização do Grupo Jogo de Experimentação Cênica. Foi inesperado, mas eu fiquei muito feliz, muito contente, eu devo muito trabalho, tudo o que aconteceu, os meus colegas do Grupo Jogo, o Alexandre Dio, o diretor, e o Felipe Mazucci, o assistente, que foi assistente de direção desse trabalho. O espetáculo Baile dos Anastácio, do Grupo Oigale, foi o escolhido do júri popular, e ganhou também o troféu de melhor ator para Milton Leite. É, foi muito legal, a gente está bem feliz, na verdade, né, é a segunda vez que a gente consegue levar o prêmio também de júri popular, acho que é um reconhecimento também da população, do nosso trabalho aí continuado. Enfim, estou bem feliz, recebi o prêmio pelo Hamilton, o melhor ator do ano aí, do Braskem, né, e, enfim, agora curti isso, aproveitar um pouquinho, seguir, segue o baile, né. Camila Bauer recebeu o prêmio de melhor diretora pelo espetáculo Estremeço, da Companhia Extravaganza. Para mim foi surpreendente, né, são tantos trabalhos bons concorrendo, tantos diretores bons, né, é sempre uma surpresa, fiquei feliz. Rosário do Sul, 1933. Ou 34. Homens de família casavam com mulheres de família. E a peça natalícia Cavallo, da Companhia Rústica de Teatro, foi a grande vencedora do festival, com o prêmio de melhor espetáculo e um cheque de 20 mil reais. Sempre ganhar um prêmio é alegre e é também inusitado, eu sempre acho surpreendente, porque tem vários espetáculos concorrendo com a gente que são de alta qualidade, deve ser difícil, aliás, se você é da comissão, deve ter sido difícil, sempre é, né, porque em arte o que tem é diferença, às vezes não é só melhor, pior, enfim. Mas a gente está super feliz de ter ganho, esse espetáculo é feito com todo o coração, deu muito trabalho, como o teatro dá trabalho, sabemos todos, né, e tem isso também que eu queria falar, que eu não falei ali, que tem uma referência ao meu pai nessa peça, então eu queria mandar um beijo lá pra cima pra ele, é uma homenagem, e é legal também isso, entre tradição e o presente, entre a nossa memória, o que a gente é hoje, isso também está no cerne do teatro, né, o teatro é feito de memória. Eu adoro todas as coisas, o meu coração é uma alberta aberta a noite toda, eu venho pela vida, um interesse ápido, que busca compreendê-la, sentindo-a muito, perdiço a tudo, para agradecer ainda mais a mim próprio, a minha ambição é trazer o universo ao Paulo, feito de uma criança a quem a ama beija, eu amo todas as coisas, umas mais que as outras, não, nenhuma mais que as outras, mas principalmente aquelas que estão vendo, nunca, as que vim ou verem, nada pra mim é mais belo que o movimento e as sensações, nada pra mim, é estático, tudo é estático!